Olá, seja bem-vindo ao AgroRecord de hoje. Você vai ver agora o que nós preparamos pra você. Vamos mostrar como o agronegócio fez toda a diferença na economia em Goiás nesse ano de pandemia. A instabilidade das chuvas pode prejudicar a produtividade das lavouras de soja no estado. Goiás é destaque na produção de melancia. O estado tem o maior rendimento médio do país, com mais de 40 toneladas produzidas por hectare. E você vai conhecer a história de uma menina apaixonada por cavalos. A jovem amazona já coleciona títulos e segue sonhando alto. Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Muito bom ter a sua companhia. Olha, Goiás lidera o ranking nacional de rendimento médio da produção de melancia. Com mais de 40 toneladas por hectare. O estado também é o quarto maior produtor do país em quantidade. Com mais de 11% de participação. Quem vai mostrar é a Lorena Gomes. Os dados foram divulgados pelo IBGE e se referem a 2019. Eles mostram que a produção de melancia aqui em Goiás foi tão boa que deixou o estado na quarta posição dos maiores produtores do país, com 254 mil toneladas. E não só isso. Goiás lidera o ranking nacional de rendimento médio da produção da fruta, com mais de 41 toneladas de melancias produzidas por hectare. Melancia é uma fruta que a gente trabalha para fortalecer. Primeiramente, nós temos que trabalhar com assistência técnica e aí nós colocamos a força da Imater, a agrodefesa que trabalha em sanidade vegetal, o que garante que atinjamos cada dia mais mercados. Inclusive, fomos destaque em exportação agora para a América do Sul. Isso é um grande trabalho em conjunto da agrodefesa com o Ministério da Agricultura também. Uruana, no norte do estado, é conhecida como a capital da melancia. No país, é a segunda cidade no ranking de produção. Em 2019, os agricultores do município foram responsáveis pelo cultivo de 141 mil toneladas da fruta, com rendimento médio de produção de 47 toneladas por hectare. A área colhida foi de 3 mil hectares, segundo o IBGE. E é no meio do ano, até meados de setembro, quando temos as frutas mais bonitas e famosas da região. É a nossa safra da melancia, quando o produto chega a custar até 90 centavos o quilo. Agora, a situação vai mudando. Já chega a R$ 1,30, às vezes, encontramos até de R$ 1,50 o quilo. E a tendência é aumentar até o Natal. Nessa época do ano, começa a haver uma reagida no preço do produto na nossa região, devido à safra paulista, que começa a ser desovada aqui na nossa região, tanto no estado de Goiás como no estado de Tocantins, e, posteriormente, começa a desova da safra do Rio Grande do Sul. Estamos na entre-safra, aquele período entre uma safra e outra. É quando a melancia vem em menor quantidade e numa qualidade um pouco inferior. Essas daqui, por exemplo, vieram da região norte do estado. Mas, para poder atender a demanda e a exigência do cliente, nessa época do ano, alguns comerciantes acabam recorrendo a estados vizinhos. É o caso aqui, ó. Esse caminhão acabou de chegar do Mato Grosso. A melancia já vem um pouco melhor. É, preferiu pegar no Mato Grosso, que é em São Paulo, por questão de custo, né? A questão é que, em São Paulo, o custo é bem maior, né? Hoje, o cuido lá está custando 1,20 o quilo, praticamente. Aí, em Mato Grosso, está saindo uma safra melhor. Aí, nós pegamos a melancia mais tendo qualidade, com preço mais em conta, né? Buscar lá fora gera custo para quem vende e para quem compra. É o jeito encontrado para não deixar faltar a melancia. Esta outra loja, também na Seas, em Anápolis, prefere buscar em São Paulo, mesmo sendo um produto mais caro. Daqui, ela atende o comércio local e distribui para outros estados, como Tocantins, por exemplo, enquanto a nossa safra não recomeça. Compra mais caro e repassa adiante, com valor diferenciado também. São os comerciantes se virando, como podem, para não deixar de atender o consumidor, que, por sinal, é exigente. Se não tiver qualidade, aí você acaba perdendo cliente, né? Então, você tem que estar dando referência à qualidade, né? Quando a gente vê notícias assim, a gente gosta, porque a gente sabe que o campo é um grande gerador de emprego, né? Quantas pessoas precisam para poder carregar caminhão, descarregar caminhão, para cuidar da lavoura? Então, isso é muito bom. A notícia é excelente. E agora, chegou a hora do nosso Mito ou Verdade. E hoje, a gente encerra essa série de perguntas sobre as cobras. Antes, eu trago a informação para você que, por ano, o Brasil registra, em média, 29 mil casos de acidentes com cobras peçonhentas, as venenosas. Cerca de 150 acabam em morte, gente. O índice de letalidade é baixo, menos de 1%. Mas esse número poderia ser menor, se não fosse a desinformação. Por isso que é bom, né? A gente sempre saber, ler mais, procurar informação sobre isso. E hoje, nós vamos trazer também algumas dicas de como evitar picadas de cobra. Agora, a nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte. As cobras, será que são surdas? A gente brincava de cobra cega quando era criança, né? Mas será que tem essa brincadeira? E será que elas ouvem ou não? A gente quer saber. E aí, no que você vota? Será que isso é mito ou será que isso é verdade? Será, gente? Que cobra escuta? Te conto já. Olha só, a gente mostra para você que a Agrodefesa e a Delegacia do Consumidor fecharam laticínios e fábricas de alimentos que funcionavam sem qualquer condição de higiene em várias cidades do Estado. Esses produtos fabricados de maneira clandestina podem fazer muito mal para a saúde. Um laticínio clandestino foi fechado pela Delegacia do Consumidor em Teresópolis, na região metropolitana. A indústria funcionava numa casa desde 2016. Os fiscais já tinham ido ao local outras cinco vezes, mas os donos continuavam desrespeitando as normas sanitárias. Eles foram multados em 3 mil reais e, dessa vez, a polícia também foi e apreendeu 400 quilos de produtos impróprios para o consumo, como massas e queijos. Nós encontramos o local totalmente inadequado em relação à questão de higiene e sanitária, porque tinham ferrugens, por exemplo, no fogão, ferrugens nas janelas, a parede faltando reboco, sujeira pelo chão, lixo próximo da matéria-prima em que era produzida no local. Então, além de não ter autorização para funcionar, as condições lá não eram adequadas. A Agrodefesa acendeu o alarme para o risco de se consumir produtos contaminados por bactérias ou resíduos de remédios em Goiás. A presença de resíduos de antibiótico, que pode ser utilizado lá na fazenda para tratar uma infecção da vaca, ele pode estar no leite e ele pode estar no produto. Isso vai acabar entrando na alimentação da pessoa que consumir, se não houver o controle. Só essa regional da Agrodefesa atendeu cerca de 40 ocorrências nesse ano, como abate clandestino, fábricas de laticínios e fábricas de produtos cárnios, funcionando sem autorização. Esses laticínios clandestinos aí funcionavam em Silvânia, sem condições básicas de higiene. Os fiscais também encontraram esse abate regular de frangos em Goianápolis. Esse outro laticínio irregular funcionava em Caldazinha. A Agrodefesa fechou ainda nos últimos meses um abate de suínos e uma fábrica de espeitinhos em Anápolis e Goiânia. Outra bactéria perigosa que pode estar presente em alimentos mal acondicionados, em derivados de ovo e leite, por exemplo, é a salmonela. Ela age no intestino, mas pode provocar infecções graves e até a morte. Então, gente, o que a gente precisa saber antes de consumir qualquer produto de origem animal é se ele passou por uma inspeção. Esses carimbos da Agrodefesa e do Ministério da Agricultura precisam estar presentes nos rótulos dos produtos. Infelizmente, uma outra situação que nós encontramos é a fraude. Então, às vezes, indústrias que não têm registro, não foi o caso dessa de ontem, mas às vezes indústrias que não têm o registro falsificam o rótulo e incluem o carimbo, como se fossem indústrias registradas. Isso também acontece. Então, caso exista alguma dúvida, busque a informação no órgão. No caso, o site da Agrodefesa é possível fazer uma consulta dessa empresa ou ligar nos telefones da Agrodefesa, que também estão disponíveis aí no site. É, nós vivemos num estado que é extremamente agro. A nossa base é o agronegócio, né? Então, existem muitas atividades sempre ligadas ao agronegócio, muitas oportunidades de trabalho para as pessoas se sustentarem, né? Agora, existe uma grande diferença em trabalhar de forma artesanal e trabalhar de forma desorganizada e sem responsabilidade, né? A gente viu aí que pode trazer risco de morte, inclusive, para as pessoas. Agora, a gente sabe que é difícil, às vezes, toda essa burocracia. Mas se o senhor quer produzir, a senhora quer trabalhar, tem uma microempresa e tem muitas dúvidas, acha difícil, são muitas empresas que podem ajudar, trazer qualificação, né? E, inclusive, a Agrodefesa pode tirar várias dúvidas e te ajudar no caminho certo, até porque fecha a empresa, né? E problemas grandes com o consumidor depois. O site da Agrodefesa, para você tirar suas dúvidas, está aí, ó. www.agrodefesa.gov.br E agora a gente traz para você o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Senar Goiás optou por marcar 2020 como o ano de ressignificação, com a aposta de que o conhecimento é a melhor estratégia para superar as crises. E mesmo em isolamento social, projetos e programas do Senar colocaram a educação na pauta de milhares de goianos. Dirceu Borges é superintendente do Senar Goiás e vai conversar com a gente agora sobre as conquistas e desafios deste ano. Mesmo sendo um ano atípico, há muito o que comemorar, né, Dirceu? Seja bem-vindo. É, o ano de 2020 foi um ano desafiador para todos nós. E o setor agropecuário foi um que se destacou dentro dos demais. Ele teve seus prejuízos, claro, não foi diferente dos demais setores, mas a gente há o que comemorar. Tivemos safras recordes, tivemos boas produções, preços bons. E o Senar Goiás, conforme o setor demandado, conforme o setor demandou, ele não parou. Nós continuamos capacitando, qualificando mão de obra. E mesmo na pandemia, nós intensificamos e buscamos inovar para levar essa qualificação, essa formação de mão de obra. Aumentamos nossos números de vagas nos cursos à distância. Tivemos um incremento de 36% no número de alunos, quase 26 mil alunos fizeram os cursos à distância do Senar. Buscamos atender os nossos produtores através da assistência técnica, virtualmente, no primeiro momento, quando tudo estava parado. E agora, estamos buscando cada vez mais inovar com o retorno das atividades presenciais. Novos cursos estão programados, novas capacitações. Enfim, buscando sempre levar o que temos de mais moderno, de tecnologia e inovação para o nosso produtor rural. E principalmente, qualificando e formando uma mão de obra para atender o nosso produtor rural, o nosso setor do agronegócio. Tá certo, Dirceu. A gente sabe que o agro é que segurou essa bronca, tem segurado essa bronca nesse ano de pandemia. E a gente quer saber agora quais as apostas para o ano de 2021, Dirceu. Bom, 2021 continua sendo um ano desafiador. Nós não temos aí uma data com o fim dessa pandemia. Então, nós precisamos estar preparados para o que vem pela frente. Mas, como eu disse, nós não vamos parar. Nós vamos continuar levando a informação, a qualificação para o homem do campo, para o produtor rural. Então, nós estamos buscando, através de novos treinamentos, através da realidade virtual, realidade aumentada. Estamos buscando, através de programas voltados à inovação, como o Desafio Agro Startup, Conecta Campo, vários outros, levar o que tem de melhor e mais inovador, mais tecnológico para o nosso produtor rural. Muito obrigada pelas informações. E o Senar Goiás é sempre muito bem-vindo aqui no AgroRecord. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, a instabilidade das chuvas pode prejudicar a produtividade das lavouras de soja aqui em Goiás. E ainda hoje, a história de uma menina apaixonada por cavalos. Eu volto já. Já estamos de volta com o AgroRecord, um excelente final de semana para você. Olha, o ano de 2020 foi bem difícil para a economia, mas o setor agropecuário conseguiu se superar e abastecer os mercados, interno e externo, nesse cenário de isolamento social. E se o clima ajudar, o próximo ano pode ser ainda melhor. A reportagem é da Ariane Cândido. Esta fazenda em Pires do Rio tem um rebanho de 206 vacas leiteiras. A produção é de cerca de 6.500 litros de leite por dia. E mesmo em um ano tão difícil para muita gente, 2020 foi um período de crescimento para o Vinícius, o dono da fazenda. Lá para o mês de abril, maio, a gente comia em pânico, mas depois passou essa fase e a gente viu que realmente a produção de alimentos é necessária. Nós tivemos uma reação relativamente boa no preço pago ao leite produzido, até setembro, mas já tivemos uma baixa já. E provavelmente agora nos próximos meses a gente vai ter outra alta, porque teve muito descarte de vaca de baixa produção. Mesmo sem saber o que será de 2021, os planos são avançar ainda mais. Nós estamos com 206 vacas em lactação, produzindo uma faixa de 6.500 litros de leite por dia. Nos próximos anos a meta é chegar em 300 vacas em lactação e tentar alcançar os 10.000 litros de leite. Em 2020, a produção de soja também foi muito boa. Este produtor investiu pesado em tecnologia e teve uma ótima colheita. Os preços da soja subiu demais e os insumos vão subir. Será que vai manter esse preço da soja para a safra 21, 22? A pandemia do novo coronavírus fez com que muitos setores da indústria e comércio pararem. O agronegócio não. Houve uma superação na produção. As pessoas consumiram mais alimento e a exportação cresceu. Na contramão do que estava acontecendo com o mundo, veio o agro e registrou dados positivos no PIB e também um crescimento na geração de empregos. Dados do CAGED, IBGE e FAG apontam que só em Goiás a geração de emprego foi de quase 6 mil vagas. A indústria alimentícia foi na mesma direção e aumentou esse número em 39% dos postos de trabalho. O ano de 2020 teve saldo positivo em produção, com colheita de 27,5 milhões de toneladas de cereais, fibras e oleaginosas. Um crescimento de 8,9%. A área plantada cresceu 7% e a soja foi o carro-chefe, com uma produção de 13 milhões de toneladas, seguida do milho e da pecuária. Enfrentamos desafios, isso não resta dúvida. A nossa preocupação sempre de poder estar levando ali, abastecendo as gondas de supermercados, abastecendo as feiras. Houve a intervenção e houve aqui em Goiás, criamos uma feira, um processo de feira segura, drive-thru. É um processo onde nós tivemos que nos reinventar. Muitos produtores, principalmente produtores de hortifruti grangeiros, também se reinventaram, criando o sistema Deliver, levando nas próprias residências, naquele momento onde todas as famílias praticamente estavam em casa. Produtores que se reinventaram, criaram o sistema Deliver e se deram bem, criaram mais uma nova oportunidade de negócio. 2020 foi um ano com um grande aumento no preço dos alimentos. E quem não sentiu no bolso, não é mesmo? Edson explica que mesmo vendendo mais, o lucro do produtor não aumentou tanto assim. Não necessariamente o consumidor deve pagar mais no ano que vem. Isso vai depender da questão desse equilíbrio entre oferta e demanda. A tendência é que os produtores recebam os mesmos preços que estão recebendo esse ano, principalmente em função dessa retomada do consumo que a gente teve a partir desse segundo semestre desse ano para o ano que vem. 2021 ainda é um ano incerto. A expectativa é que com a chegada da vacina, a economia reage em todos os sentidos. Ainda assim, os produtores estão de olho em mais um desafio. A condição climática que chega com o novo ano. A preocupação é esse clima que está acontecendo hoje, né? O que vai ser amanhã? A gente não sabe. Previsão, mas no meu ver, o produtor tem condições de ter uma rentabilidade esse ano, se chover normalmente. É, o produtor rural é o industrial que mais precisa confiar no clima, no tempo, né? Por que industrial? Porque a indústria dele é a céu aberto. Então ele está sujeito o tempo inteiro a essas interferências, né? Muito sol, chuva na hora de colher, muito sol na hora de plantar, aí não pode, não dá certo, tem que esperar. A gente tem aí a soja, né? Muitas lavouras foram plantadas aí de forma tardia, tiveram que esperar. E ainda falando de clima, o período de estiagem que houve logo depois do plantio pode comprometer a produtividade das lavouras aqui em Goiás. Rio Verde mesmo, no sudoeste goiano, chegou a ficar mais de duas semanas sem chuva. Isso trouxe muita preocupação para os agricultores e técnicos do setor agrícola. A região de Rio Verde já plantou todas as áreas de soja. Passamos por estiagem muito dura, de 15 a 20 dias. Algumas áreas ainda não receberam chuvas, mas são áreas pontuais. Quase todas as regiões receberam chuvas. Em Goiás, no Brasil, falta 5% da soja para ser semeada. E a gente teve perdas de produtividade em todo o Brasil. A Conab estima 135 milhões de soja vão ser punidas, mas o mercado já fala em 131 milhões, 131 milhões e meio, ou seja, uma redução da oferta. É uma boa safra, mas é uma safra aquém do que foi seu potencial inicial. O volume esperado de chuva no início desse período chuvoso, de 25 de setembro até agora, nos dias de hoje, era de 460 milímetros. E aqui na estação meteorológica principal de Rio Verde, choveu apenas 250 milímetros. Bom, com a irregularidade e o baixo volume, a planta tem um menor porte aéreo, consequentemente um menor índice de área foliar, podendo assim afetar o rendimento dos grãos. Fazenda Bom Jardim, Montevidio, Goiás. Ficou 15 dias sem chover. Essa é uma área que já tem uma umidade natural do solo, tem muita palhada, não sentiu tanto. Mas temos outras áreas que sentiu muito a soja. Passamos por 15 dias de veranico aí, grandes temperaturas e falta de água. Agora choveu 25 milímetros. Esperamos que a soja se recupere do estresse hídrico aí, do estresse térmico que ela estava passando. E contamos aí que essas chuvas que estão previstas aí. Tomara que a chuva se normalize e a soja se recupere. Mas tem muitas áreas que plantam convencional que estão mais sofridas do que aqui. Que as chuvas venham realmente uniformes e que possam recuperar de agora para frente. Já que o enchimento de grão é a fase que ela mais exige que não falte a água, não tenha estresse hídrico. É o principal agora. Interessante que a soja está engalhando. Você vê que aqui, soltando três galhos por pé. Então engalhou muito o sol, deu esse estímulo às plantas. Você vê que aqui tem três galhos por pé, ramificações. Aqui, aqui e aqui. Então vamos torcer que modulou bem também. Foi feita a inoculação aqui na semente. Tem tudo para recuperar agora e produzir bem. Olha, apesar da preocupação dos agricultores, a previsão é otimista para Goiás. Dados divulgados pela Conab na última quinta-feira preveem um crescimento de 4,2% na produção de soja em relação à safra anterior. Pela estimativa da Conab, Goiás segue como sendo o quarto maior produtor de grãos do país. Por isso, agora eu estou aqui com o Leonardo Machado, que é o coordenador institucional do IFAG. Leonardo, muito obrigada por ter vindo. A gente viu aí a preocupação com a relação à falta de chuva. Você acredita que essa nova safra aqui em Goiás pode ser prejudicada por conta dessa questão climática? A gente agora está num período chuvoso, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sim, estamos num período chuvoso. Novembro foi um mês de poucas chuvas, né? A gente viu os produtores relatando aí. De acordo com nossas observações do IFAG, no mês de novembro a gente teve um pouco menos de 800 milímetros de chuva. Quando o normal seria 1.200, 1.300 milímetros. Então, isso aí impacta diretamente na expectativa de produtividade. Apesar que a gente cresceu em área de soja, a Conab mostrou isso ontem, porém a produtividade vai ser um pouco menor. A estimativa é que a produtividade seja um pouco menor, exatamente por essas faltas de chuvas em novembro. Então, a gente vai ter uma produção maior do que o ano passado, porém com a produtividade menor, a gente não vai alcançar um número tão favorável como se esperava no início da safra. Vamos falar daquele caso que a gente mostrou lá, a situação de Rio Verde, né? No restante do estado, como é que está a situação da safra? Todo mundo conseguiu plantar? Já se fala em prejuízo em algumas regiões? Como é que está isso? Hoje a gente se encontra 99% plantado. Restam apenas algumas áreas pontuais e alguns replantins, né? Onde que o produtor plantou, a soja não avançou como ele queria, ele vai ter que se necessitar replantar. Então, por isso a gente se encontra 99%. No ano passado, 100% estava plantado nesse período, então a gente tem um leve atraso. Porém, a grande expectativa do setor são as chuvas agora no mês de dezembro. Dezembro, janeiro, que é um período igual o que o produtor colocou de enchimento de grão, que é uma área bastante crítica para a planta. Então, isso vai definir muito o tamanho da safra daqui para frente. Essa instabilidade no tempo faz o custo de produção aumentar também, né? Com toda certeza. Se o produtor necessitar replantar, é mais semente, né? Que é algo que impacta diretamente no custo de produção, mais hora máquina, mais óleo diesel que ele vai ter que gastar na sua produção. Então, a expectativa é que ele não tenha mais necessidade de replantio e que as chuvas voltem agora em dezembro, em janeiro e garanta, sim, uma produção bastante favorável para nós. E a gente teve uma queda agora nos preços da soja dessas últimas semanas, que é motivo para a preocupação para o produtor que investiu no aumento de área plantada. Como é que fica isso agora? Teve um recuo, né? Perfeito. O dólar caiu, né? O câmbio vem caindo nesse mês agora, nesse início de dezembro. E isso impacta diretamente no preço da soja. Muitos agricultores já fecharam a sua comercialização. A gente está aqui no estádio que 60 a 65% dos produtores já conseguiram travar o seu preço. E agora é acompanhar o mercado e o produtor que ainda tem soja para negociar ficar muito atento com esse mercado. O que vai acontecer daqui para frente? Porque se continuar caindo, se o câmbio continuar caindo, é necessário que ele atue com o mecanismo de proteção de preço para evitar que tenha perdas aí no decorrer da safra 2021. Tá certo, Leonardo. Muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Agro. Precisa trazer mais informações para o nosso produtor. Obrigada. Bom final de semana, viu? Muito obrigado. A gente está à disposição sempre para precisar. Obrigada. Ser produtor rural é isso, né? Ter nervos de aço e às vezes de elástico, né? Vai lá, vem cá do dólar, acaba deixando o produtor mais apertado aí, né? Tem que se programar. Gente, a Nápoles terá o maior pomar urbano do Centro-Oeste. A construção faz parte do projeto ambiental que vai aproximar os moradores da cidade à natureza. Para isso, estão sendo plantadas cerca de 6 mil mudas de árvores e flores típicas do Cerrado. Os trabalhos recomeçaram. São milhares de mudas que serão plantadas nos próximos dias. Na primeira etapa foram 500. Agora, faltam cerca de 5.500. São 45 tipos de espécies diferentes que vieram de Alto Paraíso e vão ocupar uma área às margens da BR-153 e ao lado da Ferrovia Norte-Sul. Estamos no Parque da Cidade, o maior de Anápolis. Aqui tem uma área de 80 alqueires. A ideia é transformar esse espaço, que é tão grande e infelizmente pouco utilizado pela população, no maior pomar urbano do Centro-Oeste. Já pensou, depois de uma caminhada, uma pedalada pelo parque, parar à sombra de uma árvore e poder pegar direto do pé um pequim, uma cagaita, um cajuzinho? Daqui a alguns anos, isso será possível. Em janeiro começou, já foi feito o plantio de aproximadamente 500 unidades aqui no parque. Aí, por causa da pandemia, houve uma paralisação do projeto e estamos retomando agora. Em São Paulo, tem um pomar de Mata Atlântica feito às margens das APPs urbanas. Então, eles foram plantando frutíferas da Mata Atlântica ao longo das APPs urbanas. Do cerrado, não tem. Do cerrado, com 6 mil árvores de frutas, típicas do cerrado, plantadas numa zona urbana, é o primeiro que está sendo feito. Tem árvores de todo tipo do cerrado. Até a forma como elas foram plantadas é para seguir o estilo das florestas que encontramos pela região. Todas as plantas de cerrado, elas têm um espaçamento adequado e também tamanhos diferenciados, porque algumas pegam sombra, outras já precisam mais de sol. Então, tem árvores de grandes, médios e pequenos portes dessas árvores, colocando de forma espaçada, assim copiando como é a natureza mesmo. Além das 6 mil árvores, ali perto da pista de Psycross, está sendo feito um jardim de cerrado. Qual que é a tecnologia usada nisso? A tecnologia usada é a gente raspou essa primeira camada que está ocupada pela braquiária, que tem sementes. Vai trazer uma coisa que a gente chama de muvuca, já está aqui para ser plantada, que vieram muitas sementes de alto paraíso e aí de tudo. Flor, frutinha pequena, gramíneas típicas do cerrado. E a gente vai sementear isso aí e misturar com um pouco de serrapilheira sem semente, que é a poda das árvores picadas. E as universidades vão acompanhar como que esse cerrado, que esse jardim de cerrado, se comporta semeado. Daqui a uns 4, 5 anos, o espaço onde hoje só tem uma grama, vai ficar uma verdadeira floresta em meio à cidade, integrando a sociedade ao meio ambiente. Por isso que as plantas são todas típicas, nativas do cerrado. Então, piqui, guapeva, mangaba, bacaba, por quê? Faz parte da nossa cultura. O nosso prato típico, arroz com piqui, as pessoas lembram e conhecem as frutas. Então, trazer a integração da sociedade para a execução de um trabalho como esse é de suma importância. Além da questão ambiental, o parque da cidade vai ganhar também projetos esportivos. A proposta agora é fazer uma pista de BMX, já temos o projeto pronto. E fazer uma pista de pump track também. E fazer o parque, fazer o parque ser um bike park. Podia colocar um pezinho de gabiroba aí, né gente? De Bacpari também, eu vou lá ver. Chegou o café do sítio, que é pra mim fazer feliz. Gente, café não é tudo igual. Então, nós vamos direto pro nosso café do sítio aqui, ó. O melhor da região. Ele que lembra aquele café raiz, coado na hora, na beira do fogão a lenha que a vó da gente fazia. E que você encontra no atacadão, viu? É o melhor negócio que você faz. Preferir um café de qualidade, com 53 anos, de tradição, sempre muito saboroso. Aquele aroma maravilhoso. E olha, enquanto eu tomo o meu café do sítio aqui, você ouve essa música que você guarda aqui durante todo o dia, que é pra ficar mais feliz. Café do sítio. É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir. Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz. Café do sítio, aqui é do jeito que a gente gosta. É café raiz. E olha o tanto que essa família do sítio cresceu. Olha que coisa boa. Tudo maravilhoso, né? Bom demais. Café do sítio. Esse, ó, maravilhoso. Gente, deixa eu te contar agora que o Brasil é líder mundial em exportação de carne. Diante deste cenário, o setor agropecuário tem que investir em tecnologia pra poder manter a competitividade no exterior e também no mercado interno. Você vai conhecer agora um sistema de criação estratégico que oferece maior produtividade e oportunidade de negócios para o criador. No sistema de confinamento, os animais ficam em espaços próprios para essa finalidade. Os alimentos são fornecidos no coxo, que precisa estar corretamente dimensionado. A recomendação é que para cada cabeça animal adulta no confinamento, você deva respeitar uma metragem mínima de 40 centímetros a no máximo 70 centímetros. E nós colocamos em nossos currais a metragem máxima recomendada que é 70 centímetros pra evitar que tenha disputa na alimentação. De forma que todos consigam chegar na mesma hora e consigam se alimentar igualmente. O gado, que antes era acostumado a se alimentar no pasto, no confinamento, recebe alimentos que ajudam a aumentar a gordura do animal. Aqui, cada um come cerca de 20 quilos por dia. Milho, soja, caroço de algodão, polpa cítrica e tão importante quanto os alimentos é a água que deve ser oferecida em bebedouros. Se você não tiver a água no clima ideal, a água limpa, esse animal ele deixa de comer e, portanto, ele deixa de ganhar peso. Então, ambos protocolos são importantíssimos. A dieta no coxo quanto o bebedouro de água. Por ano, o país abate cerca de 40 milhões de cabeças de gado. 80% do rebanho vai para o mercado interno e apenas 20% para o externo. E, ainda assim, o Brasil continua líder no mundo nas exportações de carne. O confinamento garante animais mais fortes e sadios se empregado de forma adequada, com foco no bem-estar dos bovinos. Você não agredir o animal, você tem um manejo com o animal de forma correta, sem agressão, sem estresse. Nós temos a mineralização, ou seja, o sal. Nós damos sal proteinado na época de seca e o sal mineral na época das águas. Nós temos a questão de sanidade, seguimos todo o protocolo sanitário. Nessa propriedade, os métodos ainda garantem que o gado não sofra com doenças consideradas comuns no confinamento. Daí a importância desses equipamentos, os aspersores. Qual a finalidade do aspersor? É dele diminuir a poeira nos currais. Por quê? Nós fazemos um confinamento estratégico, fazemos na época de seca. E, ao levantar aquela poeira por causa da movimentação dos animais, eles deixam de ganhar até 30% do peso dia. E isso, logicamente, com uma quantidade grande de animais. E você considerando o tempo, a perda é enorme. Então, nós temos aspersores exatamente para evitar essa doença oculta, que é uma doença pulmonar nos animais. E ainda falando com o senhor que é pecuarista, o governo de Goiás prorrogou até o dia 18 de dezembro o prazo para entrega de declaração de vacinação do rebanho contra a febre aftosa e a raiva. Com essa medida, os pecuaristas terão pouco mais de tempo para registrar os dados relativos à vacinação na segunda etapa de 2020, que terminou no dia 30 de novembro. Segundo a Agrodefesa, a decisão de estender o período de entrega da declaração levou em consideração a atual situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e as recomendações de isolamento social. Criadores que têm mais de 150 animais devem fazer a declaração pela internet, viu? Já os criadores que têm até 150 cabeças podem fazer as declarações também presencialmente nas unidades locais da Agrodefesa. Mais informações você tem lá no site da agência que aparece aí no seu vídeo, viu? Só lembrando que a prorrogação é só do prazo de entrega da declaração. A campanha de vacinação foi prorrogada em alguns estados, mas em Goiás foi encerrado no dia 30 de novembro, viu? E agora a gente traz a resposta da primeira pergunta do nosso mito ou verdade? Será que as cobras são surdas? Elas não escutam? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Olha só a nossa resposta aqui, ó. As cobras não escutam? Gente, é verdade. Mas é o seguinte, as serpentes são capazes de capturar as vibrações do solo ou de outros substratos onde estiverem, como galhos e troncos caídos, por exemplo, né? São surdas, mas não são bobas, viu? São bem espertinhas. E eu já trago agora também a última pergunta sobre cobras aqui no nosso mito ou verdade, que é a seguinte, as cobras, elas ficam vários dias sem comer e não morrem? Será que isso é mito ou verdade? Em instantes eu vou trazer a resposta pra você e também trazer dicas de quem entende sobre o assunto, sobre o que fazer pra não ser picado por uma cobra. Então responde pra gente lá. Será que isso é mito ou será que é verdade? E a seguir, você vai conhecer a história de uma menina apaixonada por cavalos e ainda começa a comercialização da cerveja da mandioca genuinamente goiana. Já, já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o Agro Record. E olha, foi lançada oficialmente no mercado a cerveja genuinamente goiana, feita à base de mandioca. Além de despertar a curiosidade por ser diferente, a cerveja ainda ajuda pequenos produtores rurais da região noroeste do estado. Eles venderam mais de 200 toneladas de mandioca pra cervejaria. A mandioca se tornou um dos ingredientes da cerveja. A produtora, dona Zina, nunca tinha ouvido falar. Achei um pouco estranho. Pra cerveja, eu nunca tinha falado em fazer cerveja de mandioca. Ela é de Flores de Goiás a 438 quilômetros de Goiânia. Junto com outros produtores de mandioca do assentamento onde moram, eles venderam dois caminhões com cerca de 30 toneladas a esta cervejaria em Enápolis. O negócio que gerou uma renda extra para os trabalhadores é para a produção da bebida. Foi uma novidade, né? Foi uma coisa muito boa, muito importante pra gente. Pra todos, né? Pra todos lá. E tem ajudado bastante. A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, a EMATER, ajudou na parceria entre a cervejaria e os trabalhadores de pelo menos oito cidades do estado. Flores de Goiás, Cavalcante, Posse, Buritinópolis, Itaberaí, Niquelândia, Colinas do Sul e Mundo Novo. A EMATER já tem um histórico de relacionamento com esses produtores. A EMATER foi imbuída do cadastramento desses produtores, da organização das cadeias produtivas locais. A EMATER vai ser um grande facilitador para que esses produtores tenham acesso a esse programa de comercialização da mandioca para a produção de uma cerveja genuinamente goiana. Nesta primeira etapa, 352 trabalhadores foram impactados. Até 2025, serão mais de 2.500 pessoas envolvidas na produção da cerveja, feita exclusivamente para o estado de Goiás. 222 toneladas de mandioca vindas da agricultura familiar já foram compradas. No lançamento da bebida na fábrica em Anápolis, foi anunciada a compra de mais de 3 mil toneladas para os próximos meses. A nossa expectativa é que ela esteja presente em todo o estado de Goiás, em todos os pontos de venda. Ela é uma cerveja acessível, que todos os goianos vão poder ter acesso. Então essa é a nossa expectativa. Tenho certeza do sucesso que nós teremos aí no Brasil todo. E com isso, viabilizando economicamente e levando renda e perspectiva de melhora de vida a todos os cidadãos que hoje habitam os municípios mais carentes com o maior número de famílias vulneráveis. A mestre cervejeira garante, dá para harmonizar com vários pratos típicos da região. A gente pensou na esmera de Goiás para harmonizar também com a culinária da região. Então não são alimentos com muitas especiarias. Então, por exemplo, galinhada a gente tinha colocado como uma opção para harmonização. Arroz com piqui também, que é uma culinária da região que daria para fazer harmonização também. Então, a culinária goiana tem harmonização com a nossa cerveja, com as especiarias não tão acentuadas para a gente não ter a briga ali no sabor da cerveja. A dona Zina experimentou e garantiu. É boa! Ótima! Cerveja muito boa! Bonita tá demais, né? E o rostinho dela toda alegre, né? Boa demais! Deve ser bem levinha, né, gente? Isso é bom porque movimenta a nossa economia e ajuda o pessoal e da agricultura familiar, né? Falando em economia, agora é hora da gente dar uma olhada aqui no nosso mercado, nas nossas cotações. Começamos pela Arroba do Boi, em Porangatu, sendo comercializada em R$ 252,50. Esse é o preço médio semanal. Mozarlândia, R$ 261,50. A variação da semana aqui em Goiás é negativa, viu? Teve um recuo aí, ó. Negativa em 2,79%. A queda significativa também na cotação da soja, saca de 60 quilos, vendida a R$ 138,29. Em Jatai, em Vicentinópolis, R$ 134,50. A variação é negativa, olha só, em 14,80%. E agora, a cotação do milho, vamos falar da saca de 60 quilos, em Acreúna, sendo comercializada R$ 62,25. Em Cristalina, R$ 63,75. A variação da semana em Goiás é de 4,50% negativa. Tem que ficar de olho no dólar, viu? Pra poder acompanhar tudo isso e não ser pego de surpresa aí no campo, viu? Olha, gente, um projeto da Emater oferece sementes de milho a preços mais acessíveis para os pequenos produtores. A intenção é facilitar o acesso dos agricultores a sementes de alto padrão genético, que são bem mais produtivas do que as mais comuns, mas têm um custo bem maior. Além de comprar essas sementes por um preço menor, o pequeno produtor também tem acesso a orientações sobre as técnicas corretas de plantio e a condução das lavouras. Os interessados devem ir diretamente aos escritórios de atendimento da Emater, viu? Pra saber onde fica, o mais próximo de você, é só acessar emater.gov.br. Vamos agora à última resposta do nosso mito ou verdade sobre cobras. As cobras ficam vários dias sem comer e não morrem. Será que isso é mito ou será que é verdade? Lembrei da sucuriça, também lembrou? Gente, é verdade, olha só. Normalmente as cobras ficam entre 15 e 20 dias sem comer, mas algumas conseguem passar até meses sem uma refeição. Já pensou? Isso porque a digestão é muito lenta, porque elas engolem o alimento inteiro. Isso, tá vendo? Falei da sucuri, ó. E a gente encerra essa série de mito ou verdade sobre cobras com dicas de como evitar as picadas de serpentes. O cabo Fernando Prieto gravou um vídeo pra falar pra gente. Vamos ver. Primeira coisa, mantenha o ambiente sempre ruim. Evite acumulir entulhos, mato, qualquer tipo de lixo em volta da sua residência. Segunda coisa, feche as prestas debaixo de porta, próximo às janelas e sempre que for necessário você adentrar em alguma mata, use vestimento adequado, sapato fechado, calças. E não aproxime caso de ter contato direto com esse animal. Em caso de emergência, liga o 193. Tá certo, isso aqui na cidade, né? No campo eu uso a dica da minha mãe. Olha no chão que é perigoso cobra, minha filha. Tem que tomar muito cuidado, viu? Olha, você pode enviar sua sugestão para o quadro Mitos e Verdades do nosso Agro Record para o nosso WhatsApp 982220018 e você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, viu? youtube.com.br e você também pode nos acompanhar no Instagram arroba recordtvgoiás E olha, você vai conhecer agora a história de uma menina apaixonada por cavalos. Desde bem novinha, ela já montava e participava de competições. A jovem Amazônia já conquistou títulos e segue sonhando, ó bem alto. Ela tem apenas 14 anos quase o número de títulos conquistados em cima de um cavalo 13. Mundo que a Daniela ama e domina desde muito pequena. Começo não teve bem um começo porque eu já nasci nesse meio já nasci no meio do cavalo meus pais e meu avô também já criava cavalo desde de muito tempo então eu já nasci com eles já nasci montando tendo contato Foi na propriedade da família em Ouro Verde de Goiás que a Daniela começou com o hipismo e depois, durante as competições se encontrou na categoria manga larga marchador Eu competi no hipismo e aí em 2015 a gente foi para a nacional do manga larga marchador e eu vi que ia ter uma prova para a Amazônia e queria entrar Aí eu entrei só que eu costumava misturar as coisas do hipismo com as coisas do manga larga marchador Então chegou uma hora que a gente falou não, você vai ter que escolher um porque se você escolher dois e ficar misturando não vai dar resultado Daniela, e você lembra quando foi a primeira vez que você competiu? No marchador eu me lembro sim foi a nacional de 2015 lá em Belo Horizonte entrei com muita menina boa foi só experiência mesmo não ganhei nada mas foi onde eu vi que era aquilo que eu realmente queria que eu queria entrar lá um dia e fazer bonito Com o hipismo você não lembra? Não me lembra foi bem cedo eu tinha uns 8, 9 anos não lembro Essa é a Zara é daqui, da propriedade você tem outros também você já competiu com ela? Nunca competi com ela a gente não costuma levar muitos animais para a pista porque é um custo bem alto e a gente não está com muita estrutura nem daqui mesmo para treinar os animais nem financeiro então eu monto nelas mesmo monto nas outras éguas para variar de animal e chegar lá e não estar acostumada com um cavalo só porque na maioria das vezes que eu compito eu pego o animal emprestado mas ela então você treina vez ou outra você está treinando com ela aqui de vez em quando a gente treina junto Daniela representa a Nápoles cidade onde mora em várias competições no ano passado conquistou no nacional o quarto lugar na categoria juvenil mês passado mais um título o estadual eu pretendo continuar se Deus me permitir continuar nesse meio dos cavalos continuar competindo ainda por um bom tempo mas mesmo depois que eu parar de competir não me afastar dos cavalos quero continuar criando quero continuar o criatório do meu pai que meu pai começou e quero continuar nesse meio quero passar para minha família para os meus filhos futuramente orgulho para a família apaixonada por cavalos eu fico muito feliz por ela estar perseguindo porque ela mesmo como eu te falei meu marido não era do interesse dele competição então isso é uma coisa dela mesmo e ela está correndo atrás ela treina ela tem o treinador dela que é o Alain e a gente grava os vídeos manda para ele ele corrige isso Dânia faz assim e ela está sempre correndo atrás e eu fico feliz porque ela está conseguindo cada dia subir um pouquinho e para chegar alcançar onde ela quer onde é o sonho dela Daniela mesmo tão nova e já com tanta experiência acabou incentivando a irmã caçula Gabriela tem 10 anos e quer seguir os mesmos passos Gabi a sua mãe falou que a Dani ela é um exemplo para você você acaba seguindo os passos da sua irmã também é o que você deseja competir também? sim como é que você começou? eu comecei com meu pai me dando aula e a Dani às vezes a gente vai para a pista ela fica me treinando me passando uns exercícios bem legais para arrumar qualquer coisa que está fora do certo certo aí me fala uma coisa Dani se eu quisesse começar agora eu não tenho a experiência que você tem mesmo tão nova você e a sua irmã qual era a dica que você me daria? procurar um cavalo manso que você já tem o costume de montar assim e ir praticando ao longo do tempo treinando essas coisas mas aí lembrando que eu não tenho costume nenhum a gente vai pegar a Zara com a dica aí da Dani e da Gabi a Zara ela é mansinha então vai vai ser com ela mesmo a Dani já organizou aqui para eu subir aí a gente vai andar um pouquinho tá bom Gabi? a Dani já colocou aqui algumas coisas para mim e ela me disse que eu vou vocês vão ver essa cena maravilhosa eu vou aqui e já viro para lá vai colocar uma mão sua aqui e a outra vai passar o seu então tá bom segura aqui para mim por favor isso força foi quase isso aí Deus aí pode colocar o pé bem na pontinha mesmo tá o pé bem na ponta aqui gente as duas eu tenho idade para ser mãe delas experiência zero mas aí elas me disseram que eu vou aqui seguindo né ó gente toda a técnica que a Dani e a Gabi me ensinaram foi por água abaixo né eu já não consigo mas ela disse que dá para eu ir assim e assim a gente vai indo não sei se a Zara está gostando muito mas a gente vai ficando por aqui quem sabe daqui a alguns anos eu dou certo aí numa categoria master né tchau tchau ah não gente que gostoso eu falo que essa Lorena é uma simpatia é um carisma né amei Lorena ver você aí tentando aprender amei também a história dessa menina dessas meninas né a gente sabe que está no agro está aprendendo dessa idade aí aprendendo um caminho bom né é muito bom saber que o agronegócio também faz isso pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes parabéns a Lorena aí pela reportagem e para essa família também o agro recorde hoje fica por aqui a gente se encontra na semana que vem com mais notícias do agronegócio tchau 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 Obrigado.